Pois eu acho que o papai está usando uma desculpa. Desculpa? É claro. Ele não quer que você extraia o plano dele. O Bernardo está morando na casa da viúvinha. E se vocês se encontrarem, pode acabar estragando o plano dele. Que plano? Cássia! Você não sabe do plano? O plano do conde, do prefeito e do papai. Tudo! Eles planejaram tudo! Tudo o quê? Tudo, Cássia! Casar o Danilo com a viúvinha para colocar as mãos na fábrica de chocolate. Será? Cássia, eu conheço o Danilo. Era um plano muito bom. E o Danilo já sabia, ele sempre soube que aquela Maria Mijona tinha botado os olhos nele. Desde a época da escola, lembra-se? Sim, mas... E é claro que o Danilo aceitou, não é? Cássia. Papai me traiu. Ele ajudou aquele verme a correr atrás de mim. Ele inventou esse namoro. E agora está impedindo você de se encontrar com o Bernardo para não estragar o plano dele. Tudo o que eles querem é colocar as mãos na fábrica de chocolate. Não dormiu bem essa noite, senhor Conde? Não, dormi muito bom. Estou tão cansado, mas tão cansado. Dores nos joelhos. Eu sei, eu sei. Na sua idade. E com uma esposa tão jovem. E o que o senhor quer dizer com isso, doutor delegado? Que já não tem mais idade para estar casado com uma mocinha. Veja o seu estado. Eu sei bem qual é o meu estado. É péssimo. Agora, o meu humor é pior ainda. E o senhor, senhor? O senhor perfeito não tem nada a dizer, não? É que eu tenho um compromisso para logo mais. O senhor não se merda, né? Bom, eu... Eu creio que devemos comemorar, né? O casamento do seu sobrinho com a viúvinha, né? Bom, eu estou muito satisfeito. O senhor bem que podia abrir um champanhe... Eu laço ao milionário para abrir um champanhe no meio de expediente? Eu só quero lhe prevenir, senhor prefeito, que depois do casamento o senhor vai ter que convencer a viúvinha a voltar a depositar dinheiro na conta da fábrica no meu banco. Ah, sim, 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 sim. E atirar o depósito de lixo do lado dos meus terrenos. Está bem, está bem, está bem. Eu farei tudo o que pedem. Até mais. Isso não é promessa eleitoral, não. Vocês sabem que eu sou um político diferente. Eu nunca, jamais, minto. Oh, senhor. Mas escute, senhor prefeito, saiba... Que se não cumprir as suas promessas, vai dançar miudinho. É, nós contamos com esse casamento. Quer falar comigo? Exatamente. Se não for, incômodo. Mal pra isso. O salão está cheio. E, oh, bem, se quer passar na frente, não posso fazer nada. Por quê? Porque aqui não tem proteção, certo? Mesmo a senhora sendo aí a mulher do delegado. Oh, 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 dona Marieta, se a senhora quiser esperar um pouco, porque nós aqui trabalhamos rápido. Ah, e se quiser fazer as unhas, já terminei com essa cliente. Não, não, obrigada, Vera, não é isso. Eu só quero falar um pouco com a Márcia, em particular. Hum, então vem, vem. Vem depressa, vamos conversar rapidinho. Até logo, hein. Até. Até logo. Vem, entra bem. Com licença. Bom, aqui é a casa da Vera e eu deixo aí ela morar nos fundos do salão porque sou boa, sou generosa, né? Mas fica à vontade. Senta. Obrigada. Então, dona delegada, o que é que quer com a minha pessoa, hein? Bem, Márcia, eu... Eu resolvi perguntar por perguntar. E também porque é um negócio que eu acho que eu dirigiria bem. Poderia prender. Modéstia à parte, eu sempre cuidei dos cabelos das minhas filhas. Enfim, você pensa em vender o salão? O quê? Vender? É, eu tenho umas economias. Minhas, do meu marido, resultado de uma vida de trabalho. É por isso que eu resolvi perguntar, sem querer ofender.